Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora para mais uma receitinha? Começo a receita colocando aqui em uma panela bem grande 4 xícaras de açúcar que estou utilizando como medida xícara padrão de 240 ml. Também em seguida coloco 3 xícaras de água e agora vou acender o fogo vou deixar essa caldinha aqui fervendo até ficar grossinha. Enquanto isso separo aqui 6 xícaras de coco ralado em flocos esse coco é um coco fresco e olha só o ponto que já está na nossa calda ela já está começando a criar mais textura, ela fica bem assim começa a cristalizar nas bordas da panela e esse aqui é o ponto aqui vamos fazer uma cocada maravilhosa. E agora eu vou colocar aquele coco que eu havia reservado aqui e enquanto eu vou colocando esse coco aqui e vou mexendo você já aproveite para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui e deixe um joinha aqui se você gosta desse tipo de conteúdo se você gosta de vídeo de receitinha. Como esse coco é fresco ele acaba juntando um pouco mais de água então é preciso da gente ir fervendo e cuidando para não queimar. E olha só ele vai juntando água e eu vou deixando ele ferver até secar bem essa calda até ficar bem assim ó, completamente soltando do fundo da panela e este é o ponto. Eu desligo o fogo e vou mexer por um minutinho aproximadamente em seguida pego uma forma grande e passo um pouco de óleo ou margarina e vou colocando aqui as porções do doce porque eu estou utilizando duas colheres, mas você pode utilizar só uma colher do jeito que ficar mais fácil aí para você eu vou colocando esse doce aqui rápido porque logo ele começa a cristalizar e ele vai ficar bem sequinho. Vou fazer isso com todos e olha só que maravilha. Depois que toda a cocada já estivesse modelada é só esperar ela esfriar aproximadamente uma horinha. A cocada já está assim ó, cristalizada, bem macia, uma delícia eu espero que você faça essa receitinha aí na sua casa e que você goste bastante muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família não deixe faltar o alimento na sua mesa até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau!